E aí, começando mais uma jogatina aqui do jogo do Mega Drive, só que esse tipo de versão Pro Mobile do Shinobi. Como vocês de refém do Shinobi. Reveja o Shinobi. E aí, vamos lá. Se fizeram o local, eu lembro bem o que pensar. Os efeitos. É o máximo esses efeitos, não tenho ideia. Essa geração nova aí não sabe nada. O que é errado? Vou poder ajustar o primeiro botão. E aí, vamos lá. A RARRUM DOSabra. download e agora Opa, cruz! Opa, cruz! Opa, cruz! Opa, cruz! Opa, cruz! Opa, cruz! Só que o churinho é difícil! Eu estou aqui... ...permos usar... Mas esse controle é ruim? Opa, cruz! Opa, cruz! ...da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... Oh man, esse é meiro de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jardão. Aê. Jardão. 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 Ok, vamos lá. 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 Ok. 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 Ok.